Neste domingo, os candidatos à presidência da República, os três mais bem posicionados nas pesquisas, além dos que fazem parte de partidos sobre a questão das pesquisas e também sobre representantes da Câmara dos Deputados que participaram, como eu mencionei há pouco, desse primeiro debate na TV aberta para discutir propostas, ideias e planos de governo. Sendo um tom mais agressivo em relação aos demais candidatos, Jair Bolsonaro, do PL, foi o primeiro a perguntar para um oponente. O escolhido foi o ex-presidente Lula. Bolsonaro questionou sobre os anos em que Lula governou e também sobre problemas na Petrobras. O ainda presidente da República declarou que a eleição está polarizada. Bolsonaro foi alvo de duras críticas dos colegas, principalmente das candidatas mulheres, após atacar a jornalista Vera Magalhães, quando ela abordou o tema vacinação contra a Covid-19. Um dos mais acionados durante o debate, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, focou no esclarecimento dos trabalhos e programas sociais que desenvolveu durante seus mandatos como presidente entre 2003 e 2010, e também no que foi feito durante o governo Dilma, de 2011 a 2016. Lula falou ainda da aliança com Geraldo Alckmin e seu vice na chapa petista. O ex-presidente ressaltou que é capaz de fazer o Brasil reviver dias melhores. Já o candidato do PDT, Ciro Gomes, seguiu fazendo críticas aos governos de Bolsonaro e Lula. O ex-governador do Ceará e ex-ministro declarou que é preciso sair da estagnação econômica, de um modelo que tem a corrupção no centro, e apontou que pretende mudar a forma de governança do país. A candidata do MDB, Simone Tebet, se apresentou ao eleitorado, uma vez que ainda é pouco conhecida. Além de citar algumas propostas de governo, falou sobre a harmonia entre poderes. Apesar do tom sobre pacificar o Brasil, a senadora repudiou de forma dura o ataque contra as mulheres, em especial a jornalista Vera Magalhães, e também falou sobre a corrupção envolvendo as vacinas Covaxin revelada durante a CPI da pandemia. A candidata do União Brasil, Soraya Tronik, abordou os temas educação, feminismo e falou do papel do Sistema Único de Saúde. A também senadora destacou a criação de um Imposto Único Federal como solução para o Brasil e finalizou que o país precisa de paz e união. O candidato do Novo, Luiz Felipe Dávila, afirmou que a retomada do crescimento econômico do Brasil depende de uma política ambiental que faça o país ser a primeira nação carbono zero entre grandes potências, ao responder Lula. Ele trocou farpas com Soraya ao discordarem sobre o fundo eleitoral. Legenda Adriana Zanotto